Olá! Nesta dica técnica, nós vamos aprender a como configurar as penas no CAD. Para iniciarmos, vamos clicar na aba Layout e vamos digitar Ctrl-P. Aqui abrirá a janela de configuração de plotagem e vamos selecionar a nossa CTB, que será a CTB da UE. No ícone ao lado, podemos configurar essa CTB. Vamos clicar no ícone e nessa aba Form View, ela tem todas as cores de Layers e se clicarmos em uma, podemos ver as configurações dessa Layer. A cor 1, por exemplo, é vermelha e ela será plotada em preto. Aqui podemos selecionar qual será o tipo de linha, se será sólida, tracejada, traço ponto. E aqui podemos selecionar qual será a nossa espessura de linha. Geralmente elas são configuradas por hierarquias. A cor 1, por exemplo, ela tem a espessura de linha 0.1, a cor 2 0.2, a cor 3 0.3 e assim por diante. Assim que finalizar essa configuração, poderá clicar em salvar e fechar e essa CTB já está configurada. Vou mostrar um exemplo e vou voltar lá no módulo. Aqui podemos ver as nossas Layers. E no lado direito, as propriedades das Layers, conseguimos observar o nome da linha, a cor que ela está sendo mostrada no nosso módulo. Aqui, conseguimos saber qual será o tipo de linha, se é linha contínua, tracejada. Ao lado, nós podemos definir qual é a espessura de linha e aqui se ela será plotada nessa cor ou não. Vou criar uma Layer nova, que será a Layer do meu terreno. Nessa Layer eu vou selecionar a cor azul. A linha será tracejada. E ela vai plotar em preto mesmo. No desenho, vou selecionar esse meu terreno aqui, essa parte do meu terreno. E vou colocar na Layer que eu criei. Aqui ela já aparece tracejada. Da forma que eu queria. E lá no Layout, ela aparece um tracejado em preto. Assim, podemos configurar cada tipo de linha. E como ele vai aparecer na nossa plotagem. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal, para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.